Oi meus amores e minhas amoras, a paz do Senhor! E o vídeo de hoje é mais um do Joss e Giovana todo dia. O vídeo de hoje é... 10 fatos sobre o Joss e Giovana. Eu tenho aqui no nosso caderninho, então... Solta a vinheta! Então, bora lá! 10 fatos sobre o Joss e Giovana. Eu vou falar 5... Ou a gente vai falando e... Vamos comentando. É melhor, né? O primeiro fato sobre nós duas é que nós admiramos muito, muito tudo que envolve música. Tipo, vozes, as pessoas que cantam, gente que toca, essas coisas. Qualquer lugar que a gente vai, assim, que a gente vê uma orquestra linda, uma pessoa que canta muito, ou que toca música... A gente chega assim, meu Deus! Sério, eu acho que as irmãs vão até achar que a gente ia ver, que estranho. Vamos pro segundo fato. O segundo fato é que somos muito exigentes. No quesito ensaio, horário, compromisso, assim, tudo. Até as pessoas que nos ajudam, fazem as coisas ali, quando a gente fala... Meu Deus, às vezes dá vontade de enlouquecer com vocês duas. Sério, tem que ter muita paciência com a gente, porque a gente é muito, muito... A gente gosta das coisas, assim, muito regradinhas, certinhas, que não dêem uma cara. Só que ele ensaia nada, não dá... Pra no final dar tudo certo. É isso aí. O terceiro fato é que temos a mesma linha de pensamento. Gente, só muda a idade. Porque, sério, o que eu penso... Ou quando eu vou pensar numa coisa, a Giovana já pensou, uma ideia... Até mesmo, assim, em questões de roupa. Tipo, ai, hoje a gente vai pra tal culto. Aí eu pensei, com o look montadinho aqui na minha cabeça... É verdade. Vou tomar banho. Quando eu volto, a gente tá com o look que... Sem falar, assim, uma pra outra. É, sem falar. Ela é vice-versa. Às vezes, ela tá tomando banho, por exemplo, ou eu tô tomando banho e eu pensei numa roupa... Quando eu pensei... Gente, eu tô pensando na roupa que é roupa pro culto. Giovana já tá vestida, ó, muito tempo. Então a gente tem muita salinha, assim, uma conexão fora do normal. E tudo, e roupas, e músicas, e o que que vai fazer do hino, essas coisas. Essas coisas. O quarto, é... O quarto fato sobre nós é que temos o mesmo gosto em relação à moda e estilo musical. Gente, o mesmo, 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 mesmo. Assim, antigamente, não. Porque, no caso, eu sou mais velha. Ela é mais nova. A gente não era mais criança, eu já era adolescente. Então, tipo, a gente não vestia igual, vestia igual, assim, no mesmo estilo, no que eu tô dizendo. Mas hoje, tipo assim, mesmo estilo, tipo assim... Às vezes, a gente se veste igual, porque a gente tem algumas peças do nosso bladar com vocês que são parecidas. Mas não é porque a gente combinou, tipo, ai, vamos as duas de verde ouro, vamos as duas de rosa. Às vezes, ela tá se arrumando. Quando a minha arruma, a gente tá saindo de casa e a gente bate o olho e as boas. Verdade, acontece muito, muito isso. E a gente não se importa, no caso. É, não. A gente se acostumou com esse negócio de você ter o mesmo estilo, da gente pensar a mesma coisa. É, às vezes, a gente quer fazer, por exemplo, a mesma saia. A gente tem várias saias aqui. Nós compram os iguais aqui, um exemplo. A gente, mesmo, tipo assim, sem pensar em nada, tipo, não importa. E a gente não se incomoda. É, e o estilo musical, o mesmo estilo. Nós gostamos muito de fazer a sua louvor, mas eu sou muito de pessoas românticas e músicas internacionais. Sempre no mesmo estilo, no mundo. O quinto fato sobre nós duas é que não determinamos quem ia fazer a primeira voz e quem ia fazer a segunda. Foi uma conexão, assim, do céu já, né? É bem interessante isso. Até que muita gente pergunta, assim, pra gente, ah, quem faz a primeira, quem faz a segunda? A Joyce faz muito a primeira voz, porque ela consegue avançar tons mais altos que o meu. Isso é, de fato, que ela é mais soprando do que eu. Eu sou ali, perto, soprando, contra a água. Aí, tipo, tem hinos que eu consigo subir e a Joyce não. Então a segunda voz, a Joyce acaba fazendo uma segunda voz mais alta. Só que a primeira linha é mais baixa. Ou a Joyce tá na primeira mais alta e a minha sopria, a minha segunda voz é mais baixa. Mas, tipo assim, a gente... Não, 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 não. Volta. Volta. A gente pega um hino e começa a cantar Às vezes a gente nem ensaia Por exemplo, assim, vou pegar um hino aqui pra gravar aqui pro canal E a gente não determinou Olha, eu vou fazer essa parte, você vai fazer essa parte A gente começa a cantar Nossos ensaios costumam ser assim A gente canta, enfim, tudo junto, por exemplo Aí, tipo, a gente não determina Olha, eu vou fazer essa parte, você faz essa parte aqui, eu entro aqui Não, a gente encaixa, tipo assim, perfeitamente Aí, algumas vezes a gente faz assim Não, eu faço essa parte, você faz Eu vou mudar aqui, não A gente para mais pra ver, pra analisar Pra analisar, a gente para, sim Mas às vezes vai, tipo, no automático mesmo Tem hinos que, tipo, a gente tá cantando Que tem até um hino que eu e ela começou a cantar Que é o Árvore Cortada E, tipo assim, a gente, quando a gente foi cantar ele A gente tava tendo muita dificuldade de aprender ele Pra encaixar as duas vozes, pra fazer bonitinho Então a gente separou, parte por parte Aqui a gente entra juntas, aqui faz uma, aqui faz outra Só que na hora de cantar, às vezes eu esqueço que é a parte dela Às vezes ela esquece que é a minha parte E acaba que as duas entram uma na parte da outra juntas Na mesma voz, no mesmo tom Aí, tipo assim, a Joyce entra lá Ah, espera E eu entrei junto com ela lá em cima Aí, automaticamente eu desço É muito sim Sem combinar É muito de Deus Eu acho muito legal isso E assim vai indo O sexto fato sobre nós é que nós não conseguimos mais cantar sozinha Pra quem não sabe Eu cantava sozinha Eu comecei a cantar uns quatro, cinco anos Mas de fato, assim, valendo de ir em igrejas e tal Eu comecei com sete anos, bonitinho E aí cantei até, não lembro mais Nem lembro Até uns dezessete anos, mais ou menos Sozinha, segui meu ministério sozinha Sempre tive vontade de gravar CD Ele era na nossas coisas todas Sempre quis Mas aí, quando a gente Quando eu comecei a cantar com ela Aí, por exemplo, acontece assim No fato, tipo, já aconteceu no fato de eu ir viajar Com alguma amiga, né? E ela ficar na nossa igreja Aí ela tem oportunidade sozinha, né? É tipo, cara, eu não falo Uma coisa Antes a gente era acostumada a cantar sozinha Quando a Joyce cantava sozinha Eu também cantava sozinha Desde os meus seis anos De idade, mas assim Na nossa congregação Na nossa igreja Solando um hino aqui Um hino lá Tendo oportunidade de culto de criança Um grupo de jovens E a gente cantava sozinha Tranquilamente Pegava o hino e cantava sozinha Depois a gente começou a cantar juntas Meu Sério Parece que Além de faltar a segunda voz ali Que, tipo, faz muita diferença Muita Tem hinos Teve uma vez que a Joyce viajou pra praia Com uma amiga nossa E eu fiquei E eu falei assim Meu Deus Eu vou pro culto à noite Se eu tiver oportunidade sozinha Parece que tem até um medo De você ter oportunidade sozinha É, né? Aí eu ensaiando Hino em casa Sozinha Eu falei Meu Deus Não vai Não sai Não sai Chegou no culto Eu não quero oportunidade sozinha Eu não quero oportunidade sozinha Aí eu não tive Eu falei Obrigada Agora a comida foi diferente Ano passado Teve a prova do Enem E ela prestou Essa prova Então foram domingos Né? Um domingo Dois domingos Assim, diferentes Aí ela foi E tal Aí o domingo Beleza Primeiro domingo Eu não achei que oportunidade Eu amei Senhor Mas eu tava assim Não quer Que eu vou Não Aí passou Falta a voz dela Fazer Tipo assim Foi uma benção Eu senti a presença de Deus Eu senti fortemente A presença de Deus Porque eu chorava 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 Aí eu dei um Não, só Que ficou Tipo Beleza Ninguém tava pra entender A letra do hino Ele é um hino Que na minha igreja A pessoa não conhece muito Mas, né? Mas, assim Também Que curioso É, tipo assim Eu só na minha igreja Sola Muitos dias na cidade A gente Mas ela também sola E a gente sola Perfeitamente Sozinha Assim É Eu sou lá Ou sou lá O hino Sei lá Na nossa sede Quando a gente vai cantar Em conjunto Assim Com a mocidade Sola o hino Eu queria Ter oportunidade Sozinha No Pra ter O laço No público E ter oportunidade A gente não consegue A gente encanta Mas É, um exemplo disso É Eu gravo vídeos Covers Lá pro meu Instagram Pro meu Instagram Com a próxima Aqui, ó Joy Que é oficial E ela também grava Aí, tipo Eu sinto falta Às vezes Em algum dia Eu fui saindo Pra gravar um vídeo Lá pro Pro Instagram E faz falta É isso, gente O sétimo fato Sobre Uma, duas É que sim Gente Nós nos sentimos A gente se desentende Porque A gente abrigou muito Muito assim De Mas quando a gente era mais nova Quando a gente era mais nova Por exemplo Eu não me dava muito bem Com a Giovana Não me dava bem Assim Eu sentia ciúmes Eu sentia ciúmes A Giovana Com meu pai Com meu irmão Porque era só eu E o Jonas Eu tenho mais um irmão Que é mais um irmão Mais nova Então Quando ela chegou Era tipo assim Toda a tensão Foi pra ela Então Na minha cabecinha Era tipo assim Pra matar Essa garota Gente, sério Eu não vou contar aqui Porque eu fazia com ela Porque senão vocês Vão me odiar O resto da vida De vocês, né Mas não gostava Tipo assim Eu sentia ciúmes E tal Então pra mim Me adaptando Aí eu era mais próxima Com meu irmão mais velho Com o Jonas Do que com ela E ela era muito mais próxima Da minha irmã mais nova Da Jamília Até por conta Da diferença de idade De idade Era tipo assim Eram os quatro muito unidos Mas eu tinha mais A proximidade com o Jonas E ela tinha com a Jamília Mas aí Deus achou Por bem Moveu o céu E a terra Juntou a duplinha legal Aqui Que vocês estão vendo Com as duas E aí A gente foi Se conectando mais E tal Mas a gente Discute sim Se desentende Até porque Às vezes eu concordo Com uma coisa Ela não concorda Às vezes eu quero Uma coisa Ela não quer Às vezes eu gosto De uma música Ela não gosta Mas não é nada de mal É, assim Às vezes Se a gente briga Discuta por alguma coisa Muito séria A gente não fica 40 minutos Em se falar Exatamente Às vezes eu fico assim Eu não contar Com ela hoje Hoje eu não falo Hoje eu não falo Aí eu tô com o Jonas Olha isso aqui Tipo Esquece Sabe criança É exatamente isso Sabe criança Quando briga Esquece Desde quando eu Era carreira solo Vou falar assim Quando eu era carreira solo Mas Não deu certo Eu tive Acho que umas Três, quatro bandas Na escola Na época da escola Tá E tipo Não deu certo Não deu certo Acho que não era Propósito de Deus Pra minha vida Não era Mas aí a gente Veio com essa vontade De querer trazer uma pegada De querer trazer uma pegada De poder fazer as ministrações E tal Nos cultos Nos congressos Daí nós tentamos Mas gente Não Acho que duas vezes Nada contra os meninos Que tocaram pra gente Todos os músicos Maravilhosos Mas Sei lá Parece que não é algo Quem sabe futuramente Mas agora parece que não é algo Que Deus Que é pra gente Que é pra gente A gente tem Um Três Agora dois Que a gente está Que é só O que a gente tem Pra gente Que é baterista Que nos ajudam Quando a gente precisa Pra gravar um vídeo Ou se a gente vai Pra alguma gente Que a gente tiver Que a gente vai tentar Talhinho Que não tem bebeck Que não E aí eles Ajudam a gente Mas Que é lá Uma banda Completa A gente já tentou Mas a gente não consegue Não sei se pelo fato Vai receber Um peso Um peso De jeito É que assim A gente é muito regrada Com essas coisas De Da obra Sabe assim De cantar pra Deus De adorar a Deus Então acho que Se todo mundo Não tiver No mesmo propósito Não vai Entendeu É sempre isso Que eu faço Quando a gente Cantava com a banda Eu sempre falava Às vezes Minha gente Descansagem Porque Tipo assim Pesa pra gente Pesa muito Pesa E tá Em cima Do Público Tem que ser policiado De quatro horas Quarenta e oito Então não é todo mundo Que entende Não é todo mundo Que quer renunciar A certas coisas É com horário Também Tipo Ah tem um congresso E tal Já se tiver Vou cantar A gente tinha que Chegar mais cedo Eu prezo muito Pelo culto todo Tipo assim Pegar o culto Do início Da oração Até a bênção apostólica É isso Até a bênção apostólica Eu não gosto de sair Nunca gostei Eu aprendi isso E zelo muito por isso Nós aprendemos assim Então não é muita gente Que entende Então acho que por isso Que agora não dá certo Né Mas eu não vou falar assim Nunca vai dar Vou colocar um nunca Que possivelmente Futuramente Se for da vontade de Deus Né E Deus preparar as pessoas E nos preparar também Porque ele dá Com pessoas Eu não faço É Posso ser que Futuramente Nós cogitamos De andar com um bando É isso É O novo fato É que Nós conversamos Muito Sobre o futuro A gente gosta muito De se planejar É O fato assim De querer melhorar De querer crescer Tanto espiritualmente Quanto Materialmente Materialmente Tipo assim A gente quer muito Sempre procurar evoluir Então a gente Sempre conversa É que se você Chegar na gente Perguntar O que vocês Querem ter Ou o que vocês Já querem ter feito Daqui a Dez anos Como vai estar A vida de vocês A gente já tem Tudo planejadinho E o Décimo E o último Fato É que Nós somos Muito Reservadas Em quesito De amizade Família Nós somos Agora né Nós somos Duas meninas Assim que Na verdade Foi Deus Que nos Tornou Nos tornou Assim Mas eu Era uma pessoa Que sempre tive Muita amizade Sempre mesmo Assim Aonde eu ia Gente se eu fosse Na filha da lotérica Sabe Mãe Já fazia amizade Com a pessoa Da minha frente No caixa Já fazia amizade Hoje em dia Não Hoje em dia Eu sou mais assim Reservada Na escola Eu era Participava Dos grupinhos E tal Era muito A Joyce Não, não, não Era muito Terrível Enfim Então eu sempre fui Uma menina Muito De ter muitas amizades Só que hoje Não Não tem mais Amigos Amigos Aqueles tipos de amigas Que sabe Que você vai Depois do culto A gente vai pra pizzaria Fazer alguma coisa Essas coisas Já teve muito Mas agora não mais Eu até na época Da escola Que era no passado A contrário A Joyce A Joyce Sempre foi muita De ter Muitos amigos Eu nunca fui De ter muitos amigos Eu tinha poucos E agora tem O mesmo ainda Mas Tem o mesmo ainda Mas sempre Tipo assim Agora as pessoas Olham e falam Nossa Elas devem ser Muito chatas Nossa Essas meninas É muito Sei lá o que Parece que É só um mundo Aqui fechado Entre nós duas E tal Não é isso Mas Às vezes a gente Passa muito isso A gente passa muito isso Mas na verdade Não é isso Nossa A Joyce Deve ser muito fechada Deve ser muito Não é que é isso Se a pessoa chegar Vem conversar com a gente A gente conversa Fala Pode se tornar amigos Até Mas Certeza Assim Que a gente vai ter Aquela amizade De ir pra casa Da gente Pra casa Da pessoa Ou fazer Algumas coisas Que é meio É A gente tem muito Muito Dá pra contar Nos dedos Sabe Tipo assim Que é isso Um dia A gente vai trazer Um dia O nosso fechamento Não posso ver Aqui gravar o vídeo Contando Mas Teve uma época Da minha vida Antes que eu Que eu fui acometida Com uma enfermidade Tudo propósito De vez E Assim Eu me via Muito sem amigas E era na época Que eu tinha amigos Que eu trabalhava Eu pagava Picsar Com o pessoal Que eu sou Estabele Depois de escola E hoje Não tenho mais Graças a Deus Mas por isso Aquela Graças a Deus Hoje eu não reclamo Sabe Tipo assim As pessoas Que Deus Permitiu Que estivessem Hoje Nas nossas vidas São pessoas Que realmente Somam Pessoas Que oram Pessoas Que edificam A nossa vida Entendeu As pessoas Que não Não edificavam Jesus Ó Tirou tudo Então não é Que as vezes A gente É muito Chata Exeguada Assim Tal Não quer Conversar Tal É o nosso jeito Mesmo E Deus Nos fez Assim Fez a gente Se tornar Assim Em quesito Família Eu também Não gosto Muito De expor A minha Família De todo No mundo Pode aparecer Aqui As vezes Vocês vão Do meu pai Mas eu Não Se cura De ele Mas a gente Não gosta Muito De expor Eles Porque nós Somos Pessoas Públicas Eles Não Somos Então assim Eu não gosto De invadir Esse lado Da minha Família Enfim Nesse Nós somos Muito Reservadas E a maioria Das pessoas Que a gente Se aproxima Vira Viga São pessoas Que vão Se aproximar Com a gente Ter um propósito É isso Pessoal Se você Gostou Desse Vídeo Não Deixe De novo É isso Pessoal Se você Gostou Do vídeo Não deixe De se inscrever No nosso Canal De deixar O seu Like E ativar As notificações É isso Segue a gente Lá Nas redes Sociais E até O próximo Vídeo De Joyce Giovana Todo dia Tchau